Houve a necessidade de diminuir as demandas para o SAMU 192 e abrir um canal para esclarecimentos dos usuários. Muitos deles estavam tirando dúvidas no 192 e isso impactou de forma enorme o atendimento às outras ocorrências que o SAMU atende. Como surgiu a ideia de utilizar os alunos de medicina. Como os meninos estavam ociosos, estavam sem aula e se tratam de uma mão de obra muito preciosa. São alunos do último ano de medicina, ou seja, eles estão quase formados. Nós entendemos que eles poderiam estar dando uma colaboração muito grande no telecovid. Existem com esses alunos, acompanhando os alunos, os professores que dão a retaguarda. São professores, são médicos formados que dão a retaguarda no telecovid. Também existem os enfermeiros do SAMU que tem uma experiência muito grande em atendimento. E eles também foram para o telecovid para auxiliar no atendimento a esses pacientes, usuários que tinham dúvida que poderiam estar ligados. São 51 alunos da Escola de Saúde do Distrito Federal, que é a ESCS, e 42 alunos da Universidade Católica de Brasília.